Olá senhoras e não senhoras, vamos para mais um vídeo ensinando a jogar Dungeons & Dragons no nosso oitavo vídeo e o vídeo final falando sobre as classes. Dessa vez, a gente vai acabar de falar sobre as classes para poder prosseguir com o resto dos conceitos de Dungeons & Dragons, tá bom? Se é o primeiro vídeo que você está vendo, tem uma playlist inteira para você, onde a gente já falou das raças, das classes, da ficha, dos conceitos básicos, ensinando Dungeons & Dragons desde o B a B, tá bom? Só olhar na playlist, tem muito vídeo já. Então, como eu prometi para vocês, no vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre o Paladino. Essa classe que é amada por muitos, odiada por outros, mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais o Paladino. O Paladino é como se você misturasse o guerreiro e o clérigo, a parada é bem simples assim. Ele funciona mais ou menos como o clérigo, sabe? Ele é um personagem que ele vai vir, ele vai ter seus poderes muito da canalização de um poder divino, da sua lealdade a uma das divindades que existem no mundo, mas ele é muito mais voltado, vamos dizer assim, para a força bruta. É muito mais voltado para o combate físico do que o clérigo, por exemplo. O Paladino é uma classe que, além de tudo, você vai ter uma ligação muito direta com seus valores, com as suas crenças, porque principalmente ele é uma classe que ele cria um juramento, né? Então ele vai seguir muito esse juramento que ele faz e os seus poderes vêm desse juramento que ele faz. Então aqui na nossa tabelinha de resumo do que é o Paladino. No primeiro nível você consegue sentido divino e cura pelas mãos, né? No segundo nível você vem com estilo de luta, conjuração e destruição divina. E aqui no terceiro nível é onde nós temos realmente, realmente o Paladino em sua forma final, onde nós temos a saúde divina e o juramento sagrado. Como a gente tem falado aí nos outros vídeos, no terceiro nível é quando você pega a especialização daquela classe. A especialização do Paladino é esse juramento sagrado. O Paladino também conhece magias, ele vai ser uma classe que também vai soltar magia. Apesar dele ser muito focado no combate físico, ele ser muito focado no combate corpo a corpo, ele também consegue soltar magia. Então nós temos aí a tabela dele, de quantas magias ele conhece. Ele não conhece truques, o Paladino só sabe magias de Paladino, tá bom? Então você não tem assim muita magia que você pode soltar, você só começa a ter conjuração no segundo nível, com dois espaços de magia. Então ele tem essa parte da magia muito como uma coisa secundária. Ainda mais porque você vai usar esses espaços de magia pra essa habilidade aqui, que é uma habilidade grossa do Paladino. Grossa, é uma habilidade grossa, tá? A gente vai entender que é a destruição divina. Na construção rápida de um Paladino, o atributo principal que você vai usar é força, seguido de carisma. Como eu disse, ele é um personagem muito corpo a corpo. Mas muitas coisas que existem no Paladino, acabam utilizando muito também o atributo de carisma. Seja pra dificuldades, pra dano, pra passar em teste. Então não deixa o seu carisma muito longe da sua força, não. Constituição também é um atributo bem interessante pro Paladino. Afinal de contas, muitos Paladinos são tankers. E ter um tanker com bastante life sempre é bom, né? Nas proficiências do Paladino, ele é proficiente em todas as armaduras e escudos. Como eu disse, muitas vezes ele é o tanker. Ele tá lá na frente, junto com o guerreiro. Tá o Paladino e o guerreiro lá assim, ó. Nós somos ali de frente. Todo armadurado, gigantesco, é o Paladino e o guerreiro. Nas armas, ele é proficiente nas armas simples e nas armas marciais. Ele não é proficiente em nenhuma ferramenta. E nas disciplinas, você vai escolher duas. Entre atletismo, intuição, intimidação, medicina, persuasão e religião. Vamos entender o que é o sentido divino que você ganha no primeiro nível. O sentido divino é como se fosse um radar, tá? É um radar que funciona a 18 metros de você. A partir desse primeiro nível, você para ali e se concentra um pouquinho. É uma coisa de uma ação. O tempo é suficiente de uma ação. Ou seja, em poucos segundos, você se concentra e você consegue definir a localização exata de criaturas que sejam celestiais, corruptores ou mortos-vivos. E aí, essa definição, se é um celestial, se é um corruptor, se é um morto-vivo, geralmente está na descrição da criatura no Livro dos Monstros. Se essa criatura estiver sobre uma cobertura completa, vamos dizer assim, está escondida embaixo de uma caixa. Tem uma caixa em cima dele. Aí você não consegue saber. Então, a mecânica correta disso é que a 18 metros de você, qualquer criatura que não esteja numa cobertura total, cobertura total mesmo, completamente parado, num caixão ou coisa parecida, você consegue detectar e identificar exatamente a localização dessas criaturas. Você vai poder usar essa habilidade o tanto de vezes igual a 1, mais o seu modificador de carisma. Dormiu, fez o descanso longo, recarregou tudo. Outra habilidade do Paladino é uma habilidade de cura. Afinal de contas, ele também é uma classe de conjuração divina. E geralmente, conjuração divina tem ali suas magias de cura. O Paladino, ao contrário do Clérigo, que o Clérigo pode curar bastante e à distância. Ele olha pra você e fala assim, cura aí, filha da puta, e você está curado. O Paladino precisa encostar nas pessoas. Então ele tem cura pelas mãos. Ele encosta na pessoa, tá curado. A questão é que você não tem um número fixo pra essa cura. Como funciona o cura pelas mãos? Você pega o seu nível de Paladino, multiplica por 5. Vamos dizer, você está no nível 2, e você multiplicou por 5, você tem 10 pontos de cura no seu Paladino. Esses 10 pontos de cura, vamos dizer, você encostou numa pessoa que perdeu 6 de vida. Você encosta nessa pessoa e fala, eu quero gastar 6 dos meus 10 pontos pra curar todo o dano que ele tomou. Então você ainda tem sobrando 4 pontos de cura pelas mãos pra gastar. Entendeu? Enquanto você não descansa, é como se você tivesse uma reserva de pontos de cura. E que você gasta pra curar as outras pessoas. E quando você cura, você realmente gasta. Você pode chegar na pessoa e, vamos dizer, no nível 1, você tem só 5 pontos de cura. Você pode chegar numa pessoa e falar assim, cara, eu vou curar 5. E vai embora. Show de bola. Tá bom? Ou você pode pegar esses pontos que você tem, aí você pega todos eles, e em uma tacada só, você cura veneno ou doenças. No segundo nível de Paladino, você escolhe um estilo de luta. Basicamente muito parecido com os estilos de luta do guerreiro. Tá bom? É muito parecido mesmo. Então você vai escolher entre combate com armas grandes, defesa, duelismo e proteção. Então você vai escolher qual é o estilo de luta do seu Paladino. Se ele vai ser focado em armas grandes, se ele vai ser focado em ter mais defesa, se ele vai ser focado em defender os outros. E cada um desses estilos de luta te concede bônus específicos pra aquele estilo. Por exemplo, o proteção. Que é você defender os outros. Se você estiver do ladinho da pessoa, assim, que tá sendo atacada, e aí vem alguém atacar ela, essa pessoa que vai atacar, ela tem desvantagem. Por quê? Você tá protegendo seu amigo. O Paladino no segundo nível também conquista a habilidade de soltar magia. De ter magia. Tal qual um clérigo. O clérigo, ele tem desde o primeiro nível, o Paladino só a partir do segundo. E assim como o clérigo, o Paladino também precisa preparar as magias que ele vai ter naquele dia. E o número de magias que ele pode preparar é igual a um modificador de carisma mais metade do nível de Paladino. Como eu disse, às vezes o carisma é uma coisa importante. Vamos dizer, você tem dois de modificador de carisma. Você tá no nível 1. E é arredondado pra baixo, tá? Essa metade de nível. Você vai ter duas magias preparadas. E no nível 2, na verdade, você só pode soltar duas magias. Então você vai poder soltar duas magias de apenas duas que você conhece. Então não foca muito. Como assim não foca muito? Faz o que você quiser. O Paladino é teu. Mas a magia do Paladino não vai ser a maior fonte de uma coisa legal desse Paladino. Não é o foco do personagem. E aí eu vou te dizer exatamente o porquê que ele tem esses espaços de magia. Que é onde tá o pulo do gato do Paladino. Tá nesse troço aqui chamado destruição divina. Aqui o bagulho fica embaçado com o Paladino. Aqui é a hora que as pessoas falam assim Nossa Senhora, eu vou enfrentar o Paladino. Não, mas eu morri. Puta merda. É a hora que o mestre olha assim Deixa eu pensar direito o monstro que eu vou colocar porque tem um Paladino do lado de lá. Então como é que funciona? A partir do segundo nível você já tem isso. A destruição divina funciona assim Quando você acerta um ataque em um inimigo além do dano da sua arma você pode escolher gastar um espaço de magia pra dar mais 2d8 de dano radiante por causa da destruição divina no caboclo que você tá batendo. vamos dizer você tá com uma arma que é 1d8 de dano você acertou você fala vou dar destruição divina você gasta 1 slot de magia e você joga 3d8 de dano e pra cada nível acima de magia que você usa vamos dizer assim você vai usar o slot de segunda de segundo nível você tem magia você já pode usar magia de segundo nível você vai usar o slot de segundo nível pra usar a destruição divina é mais 1d8 aí nessa matemática de eu tenho 1d8 e vou usar a destruição divina seria um 4d8 de dano e se esse dano for num morto vivo você ainda tem mais 1d8 de dano é muito dado de dano você pode estar achando que não é mas é é muito dado de dano pra uma porrada só e como eu disse você usa os seus slots de magia no segundo nível você tem 2 slots talvez você não queira usar magia nenhuma eu vou usar é 2 2 destruição divina puff duas vezes você tem 3d8 no nível 2 se for num morto vivo é 4d8 duas vezes é muito dano muito e aí como eu disse no terceiro nível você escolhe um juramento pro seu paladino esse juramento ele vai ter alguns dogmas e ele vai ter algumas cada um vai ter uma habilidade especial pra ele porque é como eu disse é especialização da classe o juramento do paladino além das magias que você vai ganhar que tem cada juramento tem uma tabelinha de quais magias você ganha e essas magias que você tem que você ganha pelo juramento não precisam ser preparadas elas sempre vão estar preparadas porque são magias do seu juramento além disso você ganha uma habilidade de canalizar a divindade cada um dos juramentos vai ter uma 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 capacidade de canalizar a divindade de uma maneira então por exemplo nós temos o juramento da devoção é um juramento muito focado na lealdade na devoção que é a sua divindade é um juramento muito voltado pra curas e etc você tem aqui os dogmas desse juramento tá bom que são basicamente os seus dogmas que você vai seguir isso obviamente na sua interpretação do seu jeito e etc tá você não precisa uma coisa muito importante sobre o paladino que muita gente entende errado você não precisa ser o personagem bitolado você não precisa ser o personagem chato você só precisa ser uma pessoa que tem dogmas você tem crenças só precisa aplicar elas obviamente você nem sempre precisa ser aquela pessoa quígida em cada detalhe dos seus dogmas às vezes uma uma escorregadinha aqui uma escorregadinha ali é uma coisa que você dorme dá ali uma meditada dá ali vai rezar pede uma desculpa e ó tudo suave no dia seguinte juramento da devoção como eu te falei você tem aqui uma tabelinha mostrando todas as magias que você tem né então por exemplo no terceiro nível o juramento da devoção te dá proteção contra o bem e o mal e a magia santuário tá bom e aí é canalizar divindade do juramento da devoção você tem arma sagrada que vai fazer você adicionar o seu bônus de carisma no seu dano ou você pode fazer expulsar o profano que você vai canalizar o poder da dignidade num símbolo sagrado e você vai expulsar corruptores ou mortos vivos então eu não vou eu não vou passar exatamente a mesma coisa pelos outros eu só tô explicando pra vocês o tipo de coisa que tem nos juramentos então nós temos também o juramento dos anciões pro paladino que é um juramento muito mais focado as energias ancestrais do planeta você é muito focado nas forças primitivas daquele lugar onde você vive então ele é um paladino muito mais pra essas divindades mais voltadas pra natureza pra selva pra floresta pra animais e por aí vai ele é um paladino muito é como se o paladino e o druida tivessem ali uma mescla e você tem o juramento da vingança que é basicamente você olhar e dizer assim tal pessoa tá fazendo muito mal ao mundo e ela precisa pagar por isso é basicamente isso daí o paladino da vingança então ele tem a capacidade por exemplo de juramentar um inimigo você agora é meu inimigo e você tem vantagem sobre ele então o paladino da vingança ele é uma pessoa que você não quer ter na sua cola assim contra você vai por mim agora nós vamos pra última classe pra mostrar pra vocês que é o ranger pode ser chamado de guardião também mas todo mundo chama de ranger algumas pessoas chamam de patrulheiro também mas não é um nome muito utilizado ultimamente o ranger é uma classe que ela é muito utilizada pra pra campanhas que são assim de exploração no meio das selvas encontrando trilhas encontrando cavernas e tudo mais porque o ranger é como se ele fosse um grande caçador então ele é muito bom em rastrear ele é muito bom em sobreviver na selva no deserto ou em qualquer lugar que não seja uma civilização ele é muito bom em caçar alguns tipos de criaturas e o ranger ele é o Bear Grylls sabe você larga ele no meio do mato com uma faca e um sonho e ele se vira ele consegue o ranger ele é uma classe muito mais solitária do que as outras que a gente tem falado porque muito das coisas do ranger se aplicam apenas a ele o ranger não é uma classe que contribui muito ali coletivamente o que ele contribui muito pro time é em fazer o time o grupo não se perder tá ligado ou então em encontrar as pessoas que vocês estavam procurando ou em fazer o grupo não passar fome no meio do mato isso aí ele é muito bom em colaborar com o time fora isso muitas coisas que ele ganha é muito pra ele mesmo pra ele se virar sozinho porque é isso o ranger ele é uma classe ele é criado pra se virar sozinho não depende de ninguém então o ranger no primeiro nível você escolhe o inimigo favorito e você ganha a habilidade explorador natural você tá vendo aqui magias conhecidas o ranger também é uma classe assim bem corpo a corpo que tem acesso a magias as magias do ranger são muito parecidas com as magias do druida porque são magias ligadas à natureza tá bom na construção rápida de um ranger o atributo principal que você vai usar é destreza seguido de sabedoria pode ser que dependendo do tipo de ranger que você escolher no lugar de destreza você pode colocar força tá bom por exemplo se você vai focar em combate de duas armas que é uma coisa mais corpo a corpo você escolhe mais força do que destreza mas por exemplo tem muito ranger que é aqui ó arco e flecha então aí seria muito melhor você colocar destreza nas características de classe ele tem um D10 de dado de vida ele é proficiente em armaduras leves e armaduras médias e escudos nas armas ele conhece as armas simples e as armas marciais não é proficiente em nenhuma ferramenta e nas perícias você vai escolher três entre acrobacia adestrar animais atletismo furtividade intuição investigação natureza percepção e sobrevivência vou dar uma dica de brother tu vai pegar um ranger dessas três perícias que você vai escolher sobrevivência é uma que você quer ter porque sobrevivência é a perícia que você vai usar para sobreviver no meio do mato para rastrear para achar comida para achar água tudo sobrevivência por isso que é muito bom nos atributos secundários assim você botar um pouco bom de sabedoria porque essas perícias são na base da sabedoria no primeiro nível do ranger você escolhe um inimigo favorito e eu não estou falando do seu vizinho que joga lixo na frente da sua casa não é ele que vai ser seu inimigo favorito você vai escolher uma espécie de classe de criaturas para ser o seu inimigo favorito então olha só o livro ele dá os seguintes os seguintes exemplos para você aberrações beças celestiais construtos corruptores dragões elementais fadas gigantes limos monstruosidades mortos vivos ou plantas dependendo do que for vamos dizer a gente está falando aqui de gigantes ah se é um gigante da colina se é um gigante das nuvens se é um gigante do fogo se é um gigante do gelo não interessa categoriza como gigante é seu inimigo favorito ah estamos falando de bestas ah é um urso é um lobo é um tigre é uma pantera não importa é uma besta seu inimigo favorito e o que significa ser um inimigo favorito toda vez que você for rastrear ou lembrar de informações sobre esse seu inimigo favorito você sempre vai ter vantagem ou seja nos testes de sabedoria e nos testes de inteligência referentes a esse inimigo favorito você tem vantagem nesse teste além disso se esse inimigo favorito ele fala algum tipo de idioma você é proficiente nesse idioma também você também sabe falar e ler nesse idioma do seu inimigo favorito e aí você também ganha a característica de explorador natural o que que é isso você vai você não escolheu um inimigo favorito é como se você fizesse a mesma coisa só que com terreno agora você escolhe um terreno favorito sabe floresta montanha pântano planície deserto e por aí vai você escolhe um terreno favorito e neste terreno quando você quando você faz teste de inteligência ou sabedoria relacionado a esse terreno você não vai ter vantagem você vai ter o bônus de proficiência dobrado além disso enquanto você estiver neste terreno quando você está nesse terreno por mais de uma hora viajando você ganha os seguintes benefícios se for um terreno difícil você não toma nenhum tipo de penalidade por viajar nesse terreno difícil o seu grupo que você está lá você está lá no meio do seu grupo num terreno que é o seu terreno favorito vocês não podem se perder é impossível vocês se perderem só se alguém usar magia para vocês se perderem quando você estiver engajado em outra atividade enquanto viaja como navegar rastrear procurar comida você se mantém alerta ao perigo se você estiver viajando sozinho você pode se mover furtivamente com o seu ritmo de viagem normal porque geralmente quando você está andando furtivamente você está andando com uma velocidade metade do que você andaria normal nesse caso o Ranger sozinho no terreno favorito dele ele anda furtivo na moralzona tranquilão ninguém encontra ele quando você vai procurar comida você encontra o dobro de comida que normalmente você encontraria e quando você rastrear alguma criatura no seu terreno favorito você sabe tudo delas a quantidade exata quanto tempo passou quanto tempo eles tiveram ali quanto zero sabe tudo aí no segundo nível do Ranger você ganha também assim como o Paladino e assim como o Guerreiro um estilo de luta aí aqui ao contrário do que a gente viu do Paladino você pode escolher Arquearia no lugar de especialista em armas grandes você não tem proteção também assim como o Paladino tem mas você tem aqui combate com duas armas no segundo nível o Ranger ganha a capacidade de invocar magias muito parecido com o que o Druida faz vamos dizer o Paladino está para o Clérigo assim como o Ranger está para o Druida e no terceiro nível a especialização desse Ranger você tem ali os arquétipos de Ranger você tem um caçador que você vai ser tipo muito bom para caçar algum tipo específico de criatura muito ali na linha do inimigo favorito você tem o mestre das bestas que é o total oposto enquanto o caçador você é muito bom em matar essas criaturas o mestre das bestas você é muito bom em ser brother delas então o mestre das bestas é aquele Ranger que sempre tem um companheiro animal junto com ele e você tem apenas esses dois arquétipos de Ranger ou você é focado em matar as coisas em caçar ou você é especializado em ser amigo dos bichos que também pode matar as coisas e com isso senhoras e senhores nós finalmente chegamos ao final das classes de Dungeons & Dragons demorou desculpa parecia que eu só falava sobre isso prometo que no próximo vídeo a gente já começa a falar sobre outros conceitos de D&D para preparar vocês para saber tudo sobre o sistema antes de jogar beleza? brigadão aí para quem está acompanhando aquele beijo no coração fica com Deus fui!